O Tinga, a gente tava falando do Bastidores, que você começou como meia também, o Machado disse que também atuou nessa posição, você fez elogios ao Machado, mas você tem acompanhado o futebol? Você tá viajando muito, tá fazendo palestras, também tá aí como o embaixador da Cateó, que também é parceiro aqui da Itatiaia, mas como é que você tem visto o Cruzeiro nessa Série B? Eu acompanho poucos jogos, mas tem jogos que são especiais. Quando você vê um jogo que tá jogando o Inter, que tá jogando o Cruzeiro, Flamengo eu gosto de ver jogar, tem jogos que a gente gosta de ver, o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras não é um jogo bonito, mas é um jogo efetivo, né? O Cruzeiro tem chamado a atenção muito também pelo fator do torcedor, o torcedor abraçou a causa, entendeu que seria o grande diferencial. Acho que nos primeiros anos, né, quando o Cruzeiro caiu, acho que o torcedor ficou tão decepcionado e achou que a coisa aconteceu natural também, e ela não aconteceu, e não aconteceu. E agora o torcedor entendeu, lógico, com uma mudança de postura, né, tanto de diretoria e de comando, acho que o Cruzeiro tomou as melhores decisões, né, na direção do Ronaldo e do próprio Paulo André, que inclusive a gente conversou na chegada do Paulo André, onde ele me ligou, a gente trocou algumas ideias, né, e eu não podia parar o que eu tava fazendo, né, que eu tô trabalhando bastante, mas eu tô gostando de ver o que tá acontecendo no Cruzeiro, a gente vê os jogadores, né, até o Machado tá nos escutando, aí até dar um, mandar essa mensagem, assim, de hoje como torcedor, a gente tá gostando muito do jeito que tão jogando, do jeito que tão se entregando, e que vocês continuem assim, cara, porque essa camisa é uma camisa pesada, é uma camisa que é muito prazeroso vestir a camisa do Cruzeiro, e vocês podem ter certeza que essa torcida, quando ela identifica que o time quer, né, quer dar alegria pra ela, ela vem, abraça mesmo, e vocês vão jogar sempre pra 40, 50 mil pessoas, e vai continuar sendo, né, hoje é o segundo maior público aí, em média, aí no Brasil, né, numa segunda divisão, isso é histórico, então, e vocês, Machado, continuem aí com esse empenho aí, que vocês vão ver grandes coisas, grandes apoios dessa torcida. Daí, Pance, já passar direto pro Machado, baita incentivo, né? Baita incentivo, hein, Machadão, palavra do Tinga, essa daí é melhor que motivação do Pessoalano, hein? É a palavra de um mestre. É, essa daí, essa aí é boa pro coração e pra mente, hein, Machadão? É, eu incentivo a palavra de um ídolo, né, de uma referência aqui no clube, né, e como ele falou, a gente vem mantendo, né, essa batida, a gente vê que a torcida entendeu, né, e comprou a ideia, né, vem comparecendo em todos os jogos, é, 40, 50 mil pessoas, né, e a gente agora no último jogo contra o Bahia, a gente foi recebido, o ônibus parou na rua, né, e a gente foi, entrou no estádio a pé, né, abraçado pela torcida, então, isso aí motiva ainda mais a gente, né, a continuar fazendo um grande trabalho, né, e se Deus quiser, no final do ano, a gente conquistar o grande objetivo, que é colocar o Cruzeiro de volta à Série A. 9 horas, 9 minutos, Felipe...